Fala aí galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o preset, né, a performance que eu criei com o modificador Friedman, tá? Então são variações aí desse AMP, né, e tem uma performance inteira ali com cinco botões, né, um, dois, três, quatro, cinco, cada um de uma forma, tem pra clean, tem overdrive, tem distortion, ou melhor, clean não, né, a gente começa meio que já no estágio um ali, um overdrivezinho, mas aí vai subindo os estágios de ganho e aí tem bastante coisa ali que eu coloquei, tá? Só queria deixar claro que esse profiler, né, que eu tô utilizando não é a captura minha, tá? É o profiler que eu peguei disponível na biblioteca grátis do Kemper, então não tô infringindo direito autoral de ninguém aí, tipo, não tô vendendo nenhum conteúdo que outra pessoa fez a captura pra vender, certo? Eu só peguei ali os profilers prontos, né, depois de muito procurar na biblioteca do Kemper e modifiquei ali pro meu gosto, tá bom? Então, espero que vocês gostem, quem quiser pode comprar aí, tem link na descrição pra você comprar esse preset individual, ou então você pode tá adquirindo todos os presets com desconto, beleza? Eu tenho aí um preset com dois timbres, né, um pacote, né, com dois timbres no amplificador Fender Twin, esse de Friedman, tem um de Marshall Plex e tem um de Mesa Bug do John Petrucci, tá bom? Então você pode tá adquirindo tudo aí, tem link na descrição, qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp ou deixar um comentário, fica à vontade aí, beleza? Então é isso aí, vamos conferir agora o timbre, valeu! Agora esse aqui é o timbre, né, que eu montei com o Amp Friedman, né, o Friedman BE100, tem algumas variações aqui dele, e bora lá! No número 1 aqui, né, eu vou ter um overdrive, então ó! Legal que no cap da ponte ele vem mais quentinho, né? Beleza, aí aqui no botão número 1, eu ativo e desativo o reverb, então ó, deixa ali Aqui no 2, eu vou ter um trêmulo Aí aqui no 3, eu tenho um boost Se precisar pra solo, né, e aqui no último eu tenho um outro, aqui o delay, aliás, um outro não, né, tem um delay Então ó, sem o delay E vou ligar ele de novo Beleza? Então bom, só aqui já é um preset bem completo, né, pra overdrive e tudo mais Agora vamos pro 2, daí vamos esquentando um pouquinho mais as coisas, né, isso aqui já é um crunchzinho, né, então ó No 1, eu tenho um A, eu tenho um A Aí aqui no 2, eu vou ter mais distorção, né, vou somar com um overdrive aqui Ele é bem levinho, né, mas é só uma soma mesmo Aí aqui eu vou ligar o delay no botão número 3 E no último, o boost pra volume Beleza? Aí aqui no 3, eu já vou ter, né, ó É bem legal, né Então aqui nesse 1, eu ativo e desativo o distortion, né, o overdrive, né, que tá somando No 2, eu vou ter um chorus, se eu quiser somar, então Aí aqui no 3, delay, né, vou desligar o delay E no 4, eu vou ter o boost, né, de 3.5 decibéis, clássico já É, agora aqui no número 4, a gente vai ter um preset lead, o A, né Então ele já vem com o boost ativado, o delay, tudo, ó É, agora aqui não temчado ir agora, né, vou ter o Samurai Beleza? Aí aqui eu tenho o A, né? No botão 2 eu vou ter o Distortion, né? O Overdrive, então ó, sem ele Aí aqui no 3 também tem o Chorus E no último Boost, que tá ligado, eu vou desativar ele, né? Beleza? E aqui no 5 eu vou ter um Lead também, só que esse aqui vai ser com o Whammy, né? Então ó... Beleza? Beleza? Bom, e é isso, os princípios deles são exatamente os mesmos do outro do A, né? O que liga e o que desliga, então é a mesma coisa Tá aí, um baita de um Drive, né? Esse Friedman aqui Gostei bastante dele E é isso, beleza? Então, valeu!